É um belo estádio e está tudo pronto para começar o jogo. A narração dessa partida dá cargo de Neri, o danado? É um jogo que tem tudo para ser uma grande partida. O que você acha? Será que vai ser um jogo pegado? É, que vez que melhor. Até o policiamento foi reforçado. Farão uma grande partida. Farão uma grande partida. Farão uma grande partida. Só assim para o duelo. Trabalhando a jogada. Lateral. Trabalhando a jogada. Trabalhando a jogada. Trabalha. Trabalhando a jogada. Trabalh. A bacia. Luz a bem. Bom passe. Lateral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles pressionaram e marcaram. Vamos lá. 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 o gol espera a bola o gol e agora vamos ao comentário do jogo para mim o jogo foi bom o resultado é justo e esse foi o comentário do Júlio César muito obrigado esse negócio de criatividade depende muito da categoria dos atletas que estão em campo comentarista da copa este ano é o Júlio César obrigado até a próxima chegamos ao final de mais uma transmissão para você pela nossa parte muito obrigado